Estamos aqui com o zagueiro Willian também, velho conhecido do torcedor de Paranavaí, do ACP. Voltando agora, com que expectativa, com que objetivo, Willian? O objetivo é, igual a todos, subir para a primeira divisão de novo, voltar onde o ACP deve estar. Muito tempo na base, agora é o Brasil voltando para ajudar mais uma vez o ACP neste ano. Você teve uma passagem aí, grande aí fora de Paranavaí, agora retornando. Fala um pouquinho dessa passagem aí, principalmente aí, não você teve? Depois da base, né, 2007, 2008, 2009 aqui, eu tive a passagem pelo comercial de Campo Grande, Naviraense, Corumbaense, Costa Rica, tudo Mato Grosso do Sul ali. Tive uma passagem boa ali pelo Mato Grosso do Sul ali, tive alguns acertos, bastante final lá também. Agora é retornando aqui de novo para o nosso vermelhinho. O que mudou daquele Willian, do ACP lá para agora? Pouca experiência, né, muito tempo na base, tive algumas oportunidades profissionais de 2010, 2012. Agora, quando eu saí daqui, tive bastante experiência fora do estado, né, disputei quatro finais ali no Mato Grosso do Sul. Mas peguei uma bagagem boa agora para disputar a segunda divisão aqui. E cresceu um pouquinho mais também, né? Rapaz, do céu, eu cresci mais uns 4, 5 centímetros aí, 1,92m agora. Eu acho que não cresce mais não, né? Será que não cresce mais? Depois dos 21, não cresce mais não. Com a impulsão, chega lá 2,5m. Ah, chega, né, trabalhando bastante chega. E o trabalho, como é que está aqui, Willian? Trabalho forte, primeira vez que estou trabalhando com o professor Liu, um cara de bastante caráter, está mostrando muitas coisas novas, aprendendo bastante coisas novas aqui também. Trabalho forte, intensivo, para o vermelhinho chegar, o objetivo que é a primeira divisão de novo. Ó, está certo, bom retorno para você, sucesso aqui. Muito obrigado. Obrigado.